Boa noite meus amigos e minhas amigas que acompanham o Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Eu tô bem, vocês sabem que eu tava viajando um pouco, arejando a cabeça, dei uma desconectada da contabilidade por um tempo, afinal todos nós somos mortais, a gente merece um pouco de descanso, mas agora com a cabeça arejada, novos projetos vão ser colocados aqui no Contabilidade TV, resolução de questões, aulas, muitas videoaulas aí de vários assuntos, seja de contabilidade de custo, auditoria, e até mesmo aí da contabilidade do dia a dia relacionada à parte mais prática. Peço que vocês continuem me acompanhando, pois muita coisa interessante vai ser disponibilizada aqui no canal pra vocês. Muito obrigado mesmo aos 25 mil inscritos aí que estão acompanhando o Contabilidade TV, e assim, graças a vocês que números astronômicos estão sendo atingidos, quase 25 mil, ou, perdão, 25 mil inscritos, quase 2 milhões de visualizações aí, e assim, com certeza isso motiva a estar compartilhando conhecimento, a divulgando a contabilidade aí, que essa é a ciência que é fundamental aí pra área do negócio, é a linguagem do negócio, e a gente tem que estar aí sempre melhorando pra poder fazer bonito aí, não é mesmo? Agora vamos ao que interessa, pessoal, chega de papo, muito obrigado mesmo, mas assim, você que é um estudante contábil, você sabe que tem muitas dificuldades, tem as dificuldades, os pessimistas, a sociedade pressionando pra baixo, ter CC lá na frente pra te complicar, exame de suficiência, é um caminho muito árduo pra ser contador. Se você quer ser contador, o caminho é árduo, só que eu tô aqui pra te ajudar. Muitas dificuldades, descomplique já a Contabilidade TV, curta nossa página no Facebook, www.facebook.com.br, contabilidade.tv. Já tem ali 6 mil curtidas, tá um pouquinho menor assim do que a página do YouTube, né? Que já chegou aí 25 mil inscritos, só que, né? Muita coisa bacana tem lá, tem memes engraçados, aí compartilha também conhecimento, pessoal bacana ali, compartilha conhecimento toda hora, um se ajuda o outro, vale a pena tá curtindo a página do Contabilidade TV. Bem dizer, quem tá fazendo a página aí pra frente aí é vocês mesmo. Eu apenas vou criar ele, porque o resto, quem tá fazendo é vocês aí, meus amigos e companheiros da área de Contabilidade, meus amigos de profissão. E vamos ao que interessa, chega de papo, chega de blá blá blá, vamos resolver uma questão aí, questão essa, que é no primeiro exame de suficiência de 2015, prova de bacharel, foi a questão 07. O assunto é depreciação. Depreciação é um assunto aí que sempre cai na prova, é impressionante, né? Toda prova cai em depreciação, no exame de suficiência, cai em concurso público, então já é o assunto até manjado. Já foram abordados muitos vídeos, assim, aqui no YouTube sobre o assunto, mas vamos aqui voltar e vamos treinar mais, por que não? Vamos ver o que dizia na questão 07. A questão 07 dizia o quê? Uma sociedade empresária adquiriu um equipamento por R$ 25 mil para uso em suas atividades. Para deixá-lo em condições de uso, foi necessário gastar mais R$ 1.500. O equipamento ficou pronto para uso no dia 2 de um de 2014, e a empresa estimou usar o equipamento por 5 anos. O valor residual é estimado em R$ 2.500, para qualquer método de depreciação adotado. A vida útil estimada do equipamento é de 12 mil horas. O equipamento tem capacidade para produzir 8 mil unidades de produto. O equipamento foi utilizado durante todo o ano de 2014 e operou por 2.600 horas e produziu 1.800 unidades. Com base nos dados acima, é correto afirmar que a despesa com depreciação no ano de 2014 foi de... A letra A fala que a despesa de depreciação de 2014, apenas no ano de 2014, foi de R$ 4.800, apurada com base no método das cotas constantes. A letra B já fala outro valor, a C já fala outro, a letra D já fala que foi R$ 7.500, que foi bem maior. Cada um, aqui tem um método diferente, você repara que na letra A ele está usando o método das cotas constantes. Na letra B já dá outro valor, porque ele usou o método de depreciação baseado em horas de produção. Na letra C de chave, ele fala que o método das unidades produzidas foi com base no método das unidades produzidas. Por isso que deu o valor de R$ 5.962,50. Na letra D já foi usada a soma dos dígitos. Para quem não sabe, a depreciação tem várias maneiras de você estar fazendo uma depreciação. Tem cota constante, dá para você depreciar por hora de produção, dá para você depreciar por soma dos dígitos. Aí dentro da soma dos dígitos tem o método crescente, o método decrescente. Enfim, depreciação é um assunto bem complexo, acho que é até por isso que eles cobram bastante. Vou pedir para vocês pausar o vídeo, tentar responder, tenta fazer aí na sua casa, com calma, baseado nos outros vídeos que já foram explicados aqui no canal. Dá uma consultada aí num livro que você tem, provavelmente qualquer livro de contabilidade geral, fala aí sobre depreciação. Tenta resolver primeiro, em seguida eu vou voltar aqui e a gente vai resolver lá juntos, como de costume. E vamos conversar um pouquinho mais sobre esse assunto de depreciação, que é um assunto tão cobrado no exame de suficiência. E também em concurso público. Pause o vídeo, tenta responder, daqui a pouco eu estou de volta. E aí pessoal, pausou o vídeo, tentou responder, vamos aqui resolver a questão juntos. Para facilitar a resolução do exercício, eu coloquei aqui o Excel e do lado esquerdo eu pus o enunciado, o mesmo enunciado que a gente estava vendo lá atrás. E do lado direito a resolução. Como é que faz para estar resolvendo esse tipo de questão aqui? Vamos começar aqui, assim, teria que resolver como? Você teria que testar um por um, um por um, porque cada método é de um jeito. E eu tenho que tentar o método da cota constante, depois a hora de produção, depois a unidade produzida e por último soma dos dígitos. Tem que fazer por tentativa mesmo. Mas, assim, o principal que você tem que saber de depreciação é extrair as informações do exercício. E também saber que você... tem uma sequência aqui que eu vou explicar para você. Vamos lá. Extrair as informações do exercício é o primeiro passo. Qual foi o valor de aquisição desse equipamento? O exercício nos fala que foi 25 mil reais. Está aqui a informação. A empresa adquiriu um equipamento por 25 mil reais. Aí você coloca ali, né? O valor de aquisição é 25 mil reais. Você gastou isso para adquirir. E ele também fala que, além de tudo isso, foi necessário gastar mais 1.500 reais, né? Para deixar o equipamento em condição de uso. Provavelmente um gasto na instalação. Então, você coloca ali mais 1.500. O total do gasto, né? Para deixar o bem em funcionamento, compõe o seu custo. Sendo assim, quanto que custou esse equipamento para a empresa? Não foi apenas 25 mil reais, né? Foi 25 mil reais, que foi o produto, o equipamento, mais 1.500 reais para instalar ele. Então, a brincadeira, essa é a 26.500 reais, que é o total do custo do bem. Só que para você depreciar, você não faz a depreciação em cima do total do custo do bem. Você tem que sempre, sempre, independente do método, tirar o valor residual. Qual que foi o valor residual? O valor residual é estimado em 2.500 reais. O próprio exercício nos diz aqui. Então, você vai lá, copia a informação ali. Menos 2.500, valor residual. Vai dar o seu valor depreciável. O valor depreciável é o quê? O valor da aquisição, mais gasto de instalação, que é o seu total do custo do bem, que deu 26.500 reais, menos o valor residual de 2.500 reais. 26.500, menos 2.500, vai dar o valor depreciável de 24.000. Esse é o valor que iremos usar para o cálculo de depreciação. E assim, o bem foi comprado e deixado para um profissional em dois duns de 2014. A questão pede a depreciação do ano inteiro de 2014, né? Vê aqui, ó. É correto afirmar que a despesa com depreciação no ano de 2014 foi dele. Quer saber apenas a depreciação do ano de 2014. Um ano apenas. Qual que é o valor depreciável? Que você vai fazer a depreciação. É 24.000. E quantos que se estima usar esse equipamento? O próprio exercício nos fala que a empresa estima usar o equipamento por 5 anos. Então, qual que vai ser o cálculo? Vai ser 24.000, que é o seu valor depreciável, dividido por 5 anos, que é o tempo que você estima usar. Então, você vai dividir por 5 anos. Quer dizer o quê? A cada ano desses 5, você vai depreciar o valor de 4.800 reais, baseado no método das cotas constantes. Sendo assim, é isso. O gabarito letra A já matou de primeira aqui a questão. A letra A nem precisava olhar mais os outros métodos aí de horas de produção, método de unidade produzida ou de soma dos dígitos. Enfim, nem precisava. Você bastava apenas estar tentando aqui, por tentativa, você ia ver que a letra A é a única que está correta. Tem também o que vê a letra B, a letra C, a letra D, assim, para fins didáticos, né? O gabarito da questão é A, torna a repetir. Mas, como eu já expliquei em outros vídeos, para não deixar esse vídeo muito grande e cansativo, recomendo você estar olhando outros vídeos aí, onde tem o método das horas de produção, que foi explicado, o das unidades produzidas, enfim, e da soma dos dígitos, já foi tudo abordado no canal. Recomendo estar dando uma olhada em outros vídeos aí, ou até estar consultando as nossas apostilas, que você vai ver que facilmente daria para resolver esse tipo de questão. Mas já mata aqui logo, a depreciação que sempre é utilizada aí nas provas dos fins, sempre é das cotas constantes. Às vezes ele usa da soma dos dígitos, mas não foi o caso aqui nessa questão, para não ficar muito grande o vídeo, nem vou explicar o resto, né? Porque já tem outros vídeos falando sobre esse assunto. Então, era isso. Resumindo, você vai lá, pega o valor de aquisição, R$25.000,00, mais o gasto da instalação R$1.500,00. Quanto custou o BEM? Custou R$26.500,00. Mas você nunca pode depreciar o BEM pelo total do custo, você tem que sempre tirar o valor residual. O exercício sempre vai dar o valor residual para você. Tira o valor residual, vai dar o valor depreciado. O valor depreciado, você divide pela quantidade de anos, de vida útil, do BEM, significa que a cada ano vai depreciar R$4.800,00, que foi o que depreciou apenas em um ano, que foi o ano de 2014. Gabriel, letra A, questão fácil. Muito obrigado. Agora eu vou fazer a venda das minhas apostilas, falar um pouquinho do meu material, porque é um material muito excelente. Fala aí sobre ações de depreciação, recomendo que você está adquirindo. Vale a pena mesmo, está bem didático e tem bastante exercício que você está praticando. Bom, pessoal, agora eu vou vender aqui o meu peixe também, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as apostilas do exame de suficiência. Estude todas as matérias do edital e consiga seu registro no CRC. Solicite já seu pacote mandando um e-mail para contabilidadetv arroba hotmail.com um e-mail para contabilidadetv arroba hotmail.com Decore esse e-mail, pois é muito importante para você e para a sua carreira. Como que funcionam as apostilas? Assim, elas são separadas por assuntos, né? Por exemplo, tem um pacote 1 que custa apenas R$25,00, é a contabilidade geral. Na contabilidade geral, você vai ver assuntos desde o básico, débito e crédito, e vai passando por balancete, DRE, balanço patrimonial, DVA, DRA, DFC e vai até as normas avançadas. Esse aqui é o pacote de contabilidade geral que tem as teorias e tem também questões aí comentadas passo a passo para você poder estar praticando e estar melhorando aí no seu conhecimento teórico e no seu conhecimento prático de contabilidade. Tem o pacote 2 que é a auditoria segue no mesmo estilo. Tem as normas de auditoria, aí você vai estudando, tem exercício para você poder praticar, exercício do exame de insuficiência, exercício de concurso público, enfim, você consegue praticar muito mais olhando a postila de auditoria e acompanhando os vídeos do nosso canal Contabilidade TV juntos. É um complemento, na verdade, uma coisa ajuda a outra. Quanto mais material, melhor para você. Aí tem o pacote 3 que é R$25,00 também é contabilidade e custos, o pacote 4 também sai a R$25,00 apostilas de ética, controladoria é o pacote 5, análise das demonstrações contábeis é o pacote 6, o pacote 7 é o direito tributário, o pacote 8 é o departamento pessoal, o pacote 9 fala aí sobre questões comentadas. Vou dar ênfase aqui nesse pacote 8 do departamento pessoal. Ele fala aí sobre as rotinas do departamento pessoal. Ele traz a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, traz assim, como que faz para você fazer registro em carteira, então é um pouco meio prático também essa postila de departamento pessoal. vale a pena você estar conferindo. E assim, o pacote 10 nada mais é do que todas as 9 apostilas juntas. Vamos supor que você queira comprar apenas o pacote 1 que é a contabilidade geral e o pacote 2 a auditoria. Então você iria mandar um e-mail para contabilidadetv.com e falar para mim assim, Léo, eu quero a postila de contabilidade geral e auditoria. O valor é R$50,00 porque é o pacote e o pacote 2, cada uma custa R$25,00. Então somando os dois, você iria pagar R$50,00 apenas por essas duas apostilas. E assim por diante, você escolhe o pacote que você desejar. E assim, mas eu recomendo mesmo você estar comprando todas, porque no exame de suficiência é cobrado todas as matérias aqui. Então vale a pena você estar conferindo todas mesmo, estar estudando para poder estar aumentando as suas chances. E assim, se você fosse comprar todas as apostilas, como são 9, você iria pagar R$225,00. Mas eu estou fazendo uma super promoção aí que vai sair por apenas R$169,99, todas as apostilas. Então ao invés de pagar R$225,00, você paga apenas R$169,99. E ainda leva por cima grátis todas as NBCTG e provas de exame de suficiência para você poder estar praticando em sua casa. E a gente tem um diferencial que a concorrência não tem, que são esse suporte de vídeos gratuitos no YouTube. Então assim, eu recomendo você estar comprando as apostilas, estar estudando elas em casa, assim, e continuar vendo os vídeos no YouTube que eu faço aqui, que na verdade, quando eu falo a gente, eu faço tudo sozinho nesses vídeos, né? Até por isso eu comecei a vender essas apostilas, para ver se consegue, assim, eu consigo te passar um material melhor para você estar estudando e você também, de certa forma, me ajuda, né? A estar mantendo o canal, porque eu faço ele tudo sozinho, né? E assim, o que é o esquema? Como que vai ser o jeito? Então, você vai pegar, continuar assistindo os vídeos que vai ser sempre grátis no YouTube, né? Mas assim, tem alguma dúvida, assim, você vai lá e consulta teoria nas apostilas, você não tem dúvida, você quer praticar mais, né? Então você pega as apostilas e pratica ela, até porque ela tem questões de concurso público, questões de exame de suficiência para você poder praticar. Então é isso, né? Uma coisa complementa a outra, a apostila complementa os vídeos e daí por diante, né? E você vê, pelos depoimentos, que muita gente já gostou, né? Por exemplo, aqui a Fernanda Revelar, que se ela fala, o Contabilidade TV não é somente 5 estrelas, é 10 estrelas, é nota 10 mil. Estudei muito pelo site e cada dia aprendo mais. Vale a pena, recomendei para todo mundo na minha faculdade, né? Facul, comprei as apostilas e gostei muito, super recomendo, gente. Então, você vê que o pessoal está recomendando aí, muita gente comprou e já passou no exame de suficiência, né? E assim, todos esses depoimentos estão na nossa página no Facebook, na minha página no Facebook. Quando eu digo nossa, é porque, né? É sua também, você que assiste também pode participar lá, né? E está lá, né? Os depoimentos, o pessoal está gostando, aqui mesmo no YouTube você vê os comentários, o pessoal está gostando, né? E vale a pena conferir, né? As aulas, a Yara diz também e vale a pena conferir as apostilas. Então é isso, né? Caso tenha interesse, mande um e-mail para contabilidadetv.com e solicite já a sua. Não perca mais essa oportunidade de poder estar estudando. Até porque a gente tem que estar incentivando e sempre praticando os estudos, né? Porque o conhecimento é uma coisa que nem um ladrão pode roubar da gente. E agora eu vou falar um pouquinho sobre um outro serviço, que é o Aula Tira Dúvidas via Skype. Aula Tira Dúvidas via Skype é o seguinte, caso você tenha algum trabalho na faculdade, não está conseguindo fazer, ou então você tem alguma questão, assim, que está com dúvida e não consegue fazer, ou até alguma aula mesmo que você viu os vídeos, não esclareceu, não achou que ficou claro por meio de apostila e livros, alguém não conseguiu te explicar e você quer essa explicação, então você agenda uma aula Tira Dúvidas via Skype. A Aula Tira Dúvidas via Skype tem que ser solicitada também pelo e-mail contabilidadetv.com você manda um e-mail para mim e fala que você quer agendar uma aula Tira Dúvidas. A gente marca uma data, vê o tema certinho, o exercício que você quer que seja esclarecido, ou aquela orientação do trabalho, uma consultoria, enfim, aí a gente agenda, você faz o depósito, depois a gente marca um dia para a gente poder estar fazendo. Como que funciona essa aula? Na aula Tira Dúvidas via Skype, eu converso com você em tempo real, para quem conhece o Skype sabe como é que é, você conversa em tempo real com a pessoa, é como se eu estivesse aí do seu lado mesmo. você pergunta para mim, eu te respondo, eu vou te orientando, consigo compartilhar a tela do meu computador, aí você vê, por exemplo, eu jogo uma planilha do Excel ali, e eu faço os cálculos e você vai estar vendo ali em tempo real, como se fosse um quadro mesmo. Eu posso fazer do Excel um quadro, da minha tela do computador um quadro, e tudo que eu fizer nela você consegue enxergar. Então é como se fosse um quadro mesmo e eu conversando com você, e você conversando comigo, tira as dúvidas e a gente consegue fazer os cálculos juntos, ter uma aula bacana, praticamente como se eu estivesse na sua casa. E é isso, a aula de tiraduras via Skype é o novo serviço do Contabilidade TV para poder estar melhorando o seu ensino. E como você compra, apostila, ou solicita essa aula, enfim, como você faz? Você vai estar mandando um e-mail, torna repetindo, esse e-mail de vermelho aqui, contabilidade tv arroba hotmail.com escreve um e-mail lá, e-mail todo mundo tem, escreve um e-mail e solicita o seu pacote. Em seguida, você receberá as instruções para poder fazer o depósito no banco, e ao depositar, estará recebendo as apostilas por e-mail. É tudo feito de forma online, sem intermédio dos correios, para poder estar agilizando para você, e também não tem que pagar tarifa de entrega, até porque é tudo digital as apostilas, então é feito tudo por e-mail mesmo para poder estar agilizando. Vale a pena. E se caso for uma aula, é o mesmo procedimento. Você manda um e-mail, contabilidade tvrbotmail.com, aí a gente conversa, agenda uma aula, passa os dados do depósito, a gente marca um dia e estuda juntos. Então é muito fácil, basta estar mandando um e-mail. Muito obrigado quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de contador, você que é técnico, também sucesso para você. Você quer virar auditor, continue estudando os vídeos, continue estudando por livros, não se atenha apenas aqui ao canal Contabilidade TV. Busque o conhecimento que está na internet, está nos livros e está em vários lugares. E assim, vamos juntos sempre melhorando o conhecimento aí na área. Valeu galera, aquele abraço, clique aqui neste botão vermelho, inscreva-se em nosso canal no YouTube, compartilhe os vídeos nas redes sociais, espalhe o conhecimento, pois é de conhecimento que o nosso Brasil está precisando. Valeu galera, Deus abençoe. Fui, pois sem Deus não somos ninguém. pois sem Deus não somos ninguém. Fui, não somos ninguém.